Mas é, pessoal, parece que encontraram na casa do ex-ministro Anderson Torres um documento que era uma minuta. Minuta é quando é um rascunho no documento. Você preenche aquele documento como um rascunho antes de escrever o documento oficial. Então encontraram essa minuta de uma declaração de estado de emergência em que se afastaria o Alexandre de Moraes e se faria uma recontagem nas urnas e coisa e tal. Uma coisa nesse sentido. E isso, lógico, deixou o pessoal apavorado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Isso acabou de acontecer. Eu que trouxe aqui para a gente falar. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Nosso site é o http2.2 barras ancap.su. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então essa situação ficou feio isso. Achar um documento no meio dos papéis lá do Anderson Torres em que havia... Era uma minuta em que, segundo está dizendo aqui, ele decretaria, instauraria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. E, com isso, afastaria o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE nesse momento. E ordenaria uma recontagem dos votos e coisa e tal. E, olha só, gente, isso aqui é um documento que não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Estado de defesa tem que passar pelo Congresso. Então, se Bolsonaro fosse decretar um estado de defesa, ele teria que passar isso pelo Congresso de qualquer forma. E, ao passar pelo Congresso, naturalmente, alguém da oposição acionaria o STF. Então, é algo que não tinha como ser feito de qualquer forma. Não tinha lógica nenhuma isso daí, né? Estão querendo fazer um caso, por quê? Porque querem prender Bolsonaro. Querem dizer que Bolsonaro planejou, de fato, um golpe. Estava planejando um golpe e coisa e tal, só que não fez, né? Mas, quando você vai ver a história de verdade, é muito mais simples do que isso. E, de novo, é culpa dos golpistas. Eu estou falando. Esse pessoal é um câncer. Esse pessoal que está em quartel aí é um atraso de vida para a direita e para quem quer um Brasil melhor, para quem quer se livrar do Lula. Olha aqui, ó. O Anderson Torres se manifesta sobre o documento eleitoral e afirma que era pilha de descarte. E o que aconteceu? Segundo ele, é comum ele receber um monte de documentos e eles receberam algumas sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa a posição de ministro o discernimento de entender o que realmente contribui para o Brasil e o que é lixo. E o que ele viu foi justamente que aquilo ali era um lixo, né? Ou seja, o que aconteceu nesse caso? Foi algum desses golpistas aí que mandou esse documento para lá, querendo que o Bolsonaro decrete isso e decrete aquilo. E afaste o Alexandre de Moraes e faça a recontagem de voto. Sendo que isso não tem lógica nenhuma, isso não ajuda em nada, isso não muda em nada. Eu já falei, esse negócio de questionar o resultado de eleição é uma besteira e pior. É uma besteira que costuma dar errado para o candidato. Costuma ser pior na próxima eleição. Por quê? Porque as pessoas que gostam daquele candidato agora estão convencidas que urna eletrônica não funciona. Então por que eu vou votar? Se a urna eletrônica não funciona, eu não vou votar. Deixa para lá. Não vou perder meu tempo. E aí esse candidato que talvez até tivesse voto, agora não tem mais voto mesmo. Perdeu por ficar insistindo nesse tema de problema nas urnas eletrônicas. Só que o que acontece? Isso aí não deixou de ser de fato em parte culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro de fato questionou a urna eletrônica durante muito tempo. Eu acho isso um erro. Sempre falei que era um erro isso. Falei que era um erro lá em 2021. Mas lá em 2021 eu achava que o Bolsonaro estava fazendo isso para atingir o STF. Ele estava atacando o TSE para atingir o STF. Porque eu não via outra possibilidade. Eu sabia que não ia ter voto impresso. Não tinha tempo para ter isso. Não tem como fazer voto impresso 2021 para 2022. Então me pareceu mais uma briguinha política ali dentro. Mas a verdade é que o Bolsonaro insistiu nisso em 2022 também. E eu alertei que isso é furada, é roubada. Isso não ajuda em nada, só prejudica. E ainda ficou esse monte de viúva da urna eletrônica aí chorando, dizendo que ai não, que eu quero o código fonte. Caramba, o código fonte é só ir lá antes da eleição. Antes da eleição tem um prazo lá que o partido pode ir lá, pode ver o código fonte inteiro. O PL, eu não sei se foi, se não foi. Se não foi, perdeu a oportunidade. Era só ter ido. Estava lá o código fonte inteirinho, o que o pessoal está querendo aí. Enfim, é o tipo da coisa que não tem lógica nenhuma isso daí. Enfim, no final das contas, esse pessoal inconformado. E veja, estar inconformado com a eleição do Lula, eu entendo. Eu também estou inconformado. Eu também acho que o Lula não merece ser presidente do Brasil. Depois de tudo que ele fez, depois de toda a roubalheira, de todos os escândalos do Petrolão, botar esse cara na cadeira da presidência, é um absurdo completo isso. Agora, daí a questionar, querer golpe, achar que milico vai ser melhor? Não, não é, não é melhor. Milico, deixa os milicos quietos lá. É muito pior. A gente já viu como é que isso acontece em 64. Piora tudo. Menos liberdade, mais problemas. Deixa os milicos quietos lá. Enfim, parece que foi isso. Alguém colocou essa proposta para ele. Ele olhou e falou, coisa de lunático. Botou na pilha de descarte. Agora, o problema é que, vamos ver, ele vai explicar lá para o STF. Eu acho que não vai ter problema não, porque pelo que eles estão descrevendo aqui, eu não vi o documento. Em momento algum eles mostraram o documento em si, esse documento em si, para a gente ver como é que é o documento. Mas assim, eu te adianto, do ponto de vista jurídico, isso não vale nada. Isso é uma idiotice, não tem nenhuma chance disso acontecer. Então, provavelmente o pessoal do STF vai entender isso também. Eu espero que entenda. porque é aquele negócio, né? Se eles quiserem sacanear o Anderson Torres, quiserem sacanear Bolsonaro, aí, meu amigo, aí babou já, né? Porque aí agora eles têm a faca e o queijo na mão. Vão dizer que não, que era um planejamento de golpe, tinha até carta lá no cara, até minuta do golpe e coisa e tal. Sendo que a grande pergunta, e eu sempre falei isso, pessoal, se o Bolsonaro estava tão querendo dar golpe assim, por que ele não deu? Era só ter dado, né? Eu acho que nunca teve esse tipo de coisa. Bolsonaro nunca quis sair das quatro linhas da Constituição, como ele mesmo diz, até porque ele sabe que o projeto dele é de longo prazo. Mudar o pensamento político brasileiro não é uma coisa de uma eleição só. Melhor deixar o Lula vir aí, o pessoal comparar como é que vai ser agora a gestão Lula. É, vai ser duro, a gente vai sofrer, eu concordo, vamos sofrer sim. Mas vamos sair do outro lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.